Olá pessoal, começando mais um vídeo nesse canal e hoje vou responder várias perguntinhas e dúvidas que vocês tiveram e muitos ainda tem sobre a cirurgia que eu fiz, então coloquei uma caixinha lá no Insta, as meninas e os meninos mandaram mensagens, perguntas lá pra saber um pouco mais também desse pós-operatório e eu vou responder nesse vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui e bora começar. Antes de começar a responder, não tenho como deixar de agradecer as mensagens que deixaram de carinho, né? Muitas pessoas comentaram lá, Thais, não tenho nenhuma pergunta, só quero dizer que eu tô muito feliz por a sua recuperação, orei muito por você, então ó, muitas mensagens, muito obrigada pelo carinho e vamos pra primeira pergunta, que é da IAS. Qual cirurgia você fez e por quê? A cirurgia que eu fiz é de hematoma subdural crônico, que eu tinha um grande coágulo de sangue na minha cabeça. E aí, como que surgiu isso? A maioria das causas, assim, eles falam que, sei lá, 80, 90% é por conta de uma batida na cabeça. É um quadro, assim, que normalmente são pessoas de idade, cai. Por quê? Conforme a gente vai envelhecendo, o nosso cérebro, ele vai encolhendo. Conforme tem a batida, uma pessoa de idade, ela tem mais possibilidade de isso acontecer. Ou se você leva uma pancada muito forte, bate com força a sua cabeça, pode ter um rompimento nesse vazinho, né? A nossa cabeça tem vários vazinhos e ele rompe e ele vai ficar ali gotejando, sangue vai gotejando. Muitas vezes, o nosso organismo, a própria veinha, ela para, né? E o nosso corpo regenera e nunca a gente vai saber que teve aí um vazinho. Milhões de pessoas podem ter tido isso e nunca vão saber porque o corpo regenerou, vida que segue. Mas no meu caso, o meu continuou vazando, 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 criou esse grande coágulo que começou a causar todos esses sintomas que eu tive. Vômito, muita dor de cabeça, pressão atrás aqui do olho e na parte da nuca. Eu senti a nuca como se estivesse ardendo, até pensei que era pressão alta. Então, assim, são vários sintomas que eu vou deixar aqui para vocês. E foi por conta disso. Eu precisei fazer a cirurgia, assim, já estava por um fio porque o coágulo estava muito grande. E se eu não tivesse feito essa cirurgia a tempo, o próximo sintoma talvez seria a convulsão ou óbito. Graças a Deus, deu tudo certo. Por isso, a gente tem que ficar atento aí às dores de cabeça. Quando eu senti essa dor de cabeça constante, eu já fiquei preocupada porque ter uma dor de cabeça uma hora ou outra pode acontecer, mas ela está constante. Toda hora você está tendo dor de cabeça. E, principalmente, acordar e dormir com dor de cabeça não é normal. Então, o ideal é que você marque um neurologista, faça uma tomografia para você tirar a dúvida, né? Como dizem, o seguro morreu de velho. A próxima pergunta é do Poti Matsouras, nosso UFC. Um beijo! E ela perguntou, você precisa tomar algum medicamento? Então, quando eu fiquei internada, eu tomei muito, mas muitos remédios, antibiótico, anticoagulante, enfim. Quando eu saí, o médico receitou um anticonvulsivo e um antiemorrágico. Então, eu tomei por semanas esse antiemorrágico, passou o tempo dele, acabou o remédio, não precisei tomar mais. E o anticonvulsivo estou tomando até agora. Não tive convulsões, nem no hospital e nem aqui em casa. Então, quando eu voltei do hospital, eu tomava 3 por dia. Aí, fui lá, tirei os pontos, o médico perguntou como é que eu estava. Eu falei que senti alguns tremores e tudo mais. Ele falou, acredito que seja por conta do remédio, mesmo porque é um remédio forte. E ele falou, vamos diminuir. Então, vamos passar a tomar 2 comprimidos por dia, nessa semana. E na próxima semana, você toma 1 por dia para fazer esse desmame. Porque esse tipo de remédio não é um remédio que você fala, ah, não vou tomar mais. Porque ele é forte. E tem pessoas que tiram esse remédio, e tem convulsões. Como eu não tive, graças a Deus, então, ele falou, tá tudo ok, seu corpo tá respondendo bem. Mas o remédio é realmente isso. Porque do momento que você abre a sua cabeça, muda tudo. Tem que seguir esse protocolo certinho. E aí, agora, nessa semana, eu estou tomando 1 comprimido. A Bia perguntou, você sentiu muita dor na recuperação do pós-cirurgia? Olha, se eu falar para vocês que eu senti dor no corte, desde que eu saí da sala de cirurgia, eu não senti dor nenhuma, gente. Graças a Deus. Mas o problema não é a dor do corte aqui, assim. Às vezes, eu senti uma fisgadinha, mas no hospital sempre estava medicada e tudo mais, então, não senti a dor. Às vezes, eu senti uma dorzinha na testa aqui. Às vezes, eu senti uma dor um pouquinho atrás do olho. São dores, assim, meio alternadas, sabe? Mas não é uma dor que você fala, nossa, que coisa horrível. O problema é o corpo mesmo, que você fica assim, lenta, sabe? Dá um enfraquecimento enorme. E eu faço uma comparação, porque eu estou aí, praticamente, quase dois anos, né, Thalita? Na academia, malhando, nativo. Então, não sou uma pessoa sedentária, sabe? E do momento que eu saí do pós-cirúrgico, assim, minhas pernas ficaram bem, assim, lentas. Eu não tinha aquela agilidade como antes. É natural você sair da cirurgia e sentir isso, porque foi uma anestesia... como que eu falo? Anestesia geral, então. É uma anestesia forte. Depois, vai passando o tempo, você vai ganhando, ali, mais estabilidade. Porém, é um processo, gente. Então, dor, dor mesmo, assim, de sentir muita dor. Acho que no dia que eu saí do hospital, que a Thalita foi me buscar, e eu cheguei aqui em casa, começou a doer bastante minha testa, atrás do olho, um peso. Eu fiquei até nervosa, mas o que acontece? Eu estava no hospital. Aí, de repente, eu saí. Inclusive, o dia estava fazendo um sol, né, Thalita? Eu vim até com os exames para tampar o sol, assim. Então, essa saída do hospital, que eu fiquei os dias lá, e depois você, pá, mundo real, dá um choque, sai, balança o corpo. Aí, tomei um remedinho, passou, e, assim, uma hora vinha dorzinha, uma hora passava, mas tudo tranquilo. Graças a Deus, aquela coisa muito, assim, nossa, não estou aguentando, não. A Aninha perguntou, qual foi o seu maior medo quando foi fazer a cirurgia? O meu maior medo é de ir e não voltar, sabe? Mas, antes de ir para a cirurgia, eu dobrei o meu joelho, pedi muito a Deus que tomasse conta da minha vida, que abençoasse a mão do médico que ia estar cuidando, operando ali, fazendo aquela drenagem, toda aquela equipe, e que eu pudesse voltar, que Deus me desse essa chance, que ainda eu quero ver a Thalita casar, quero ver os meus netinhos, quer viver muita coisa ainda com a minha família, com o meu marido, então, pedi para que Deus tivesse misericórdia. Mas, assim, eu não fui com aquele medo, sabe? Aquele aperto, chorando, desesperada. Não, eu estava calma, estava tranquila, e a minha fé é em Deus. Eu falei, vai dar tudo certo, eu vou e logo eu vou voltar. A próxima é da Nina. Ela perguntou, você terá que fazer visitas de 6 em 6 meses com o médico para sempre? Ou tem um prazo, tipo, 3 anos? Gente, se vocês estiverem ouvindo um barulhinho de furadeira, desde que eu comecei a gravar esse vídeo, tem um vizinho aí que deve estar instalando alguma coisa, então, ignore esse som se aparecer no vídeo. Então, o médico falou que eu terei que fazer um acompanhamento. Então, agora, eu tenho uma consulta em maio, para ele ver o resultado da tomografia que eu fiz esses dias atrás. E, a partir disso, aí, eu tenho que fazer um acompanhamento, né? Não sei se ele vai falar que é uma obrigação, mas, por mim, eu mesma me preocupo com isso. Então, eu vou estar acompanhando ali, de repente, de 6 em 6 meses, passando o tempo de 1 em 1 ano. Mas, assim, a gente tem que ter cuidado, porque é uma coisa que aconteceu e pode acontecer novamente, entendeu? Tipo, ah, aconteceu isso, nunca mais vai acontecer. Pode acontecer. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde com o maior carinho e atenção, né? Mas, a princípio, é isso. Vou lá no médico em maio, pego o resultado do exame, e aí, eu começo a acompanhar de 6 em 6 meses. A próxima pergunta é da Gaji Repa. Acho que é assim. Tenho muita dor na cabeça. Fale mais sobre os sintomas, por favor. Então, os sintomas foram aqueles que eu coloquei, mas, se você der um Google aí e colocar hematoma subdural crônico, você vai ver tudinho lá. Bem certinho, tem muitos sites de neurologista explicando, numa linguagem bem fácil da gente entender. E eu também fiquei preocupada, porque, na verdade, quando, depois de passar tudo isso, que eu fiz a cirurgia e estava no hospital, eu não achava tantas informações de pessoas que passaram por isso. Eu procurei no YouTube e eu acompanhei um canal de um neurologista bem famoso aqui, e ele acabou passando mais informações, mas pessoas que passaram por isso, eu quase não achei vídeo nenhum. Por isso que eu me importei de estar fazendo isso, para que as pessoas tenham ali uma noção do que é se elas estão passando por aquilo, para acalmar elas e para elas também saberem, né? A dor de cabeça, que é o pior, né? Que é constante, que ela vem e vai, vem e vai. Além daquela dor, aqui bem assim, vai depender de onde está o seu coágulo, né? No meu caso, era desse lado, então, eu sentia uma dor muito forte aqui. E se eu abaixasse, pegar qualquer coisa, quando eu subia, eu sentia uma pressão gigantesca. Então, tinha muita pressão atrás, aqui, nessa parte da cabeça, sentia muito a minha nuca arder, ela ardia muito. Uma pressão atrás dos olhos, até que eu apertava, eu sentia que estava dolorido. E assim, eu vomitei algumas vezes. Então, basicamente, são esses sintomas aí. Mas, tem que ficar atento, né gente? Porque a gente não... Dá para prevenir, né? No melhor, não dá sorte para o azar. E a última perguntinha aqui é da Tatiane. Na verdade, vou ler aqui, porque são cinco. Ela colocou em cinco perguntinhas na doença, porque não cabe tudo, né? Thaís, essa doença é muito silenciosa. Eu descobri um aneurisma numa consulta de rotina. Olha só a importância da pessoa ter cuidado com ela, fazer aí os exames. Você poderia falar mais sobre o assunto e até fazer lives, para chegar em mais pessoas. Eu sempre tentei falar mais sobre o assunto, mas é muito difícil. Desculpa falar com você sobre isso. Mas, como você tem bastante seguidores e é uma influência, com certeza esse assunto vai chegar em bastante pessoas. E pode até salvar vidas. Obrigada por compartilhar conosco. Então, a Tatiane, ela descobriu uma aneurisma no exame de rotina. Porque o nosso corpo, ele dá o alerta dele. A gente é uma máquina. Então, assim, se alguma coisa não está funcionando direito, ele começa a dar um alerta. No caso, o que aconteceu comigo, realmente, é uma doença silenciosa. Eu poderia não ter, assim, a sorte de ter passado pela cirurgia e estar aqui conversando com vocês hoje. No entanto, que quando eu fui tirar o ponto, né Thalita, a enfermeira falou que a prima dela aconteceu basicamente a mesma coisa. E olha só, ela foi para a praia também, ela estava dirigindo o carro dela, estava numa ponte e, de repente, pá! Ela... Desligou. Ela apagou, entrou em coma, foi para o hospital e fim. Gente, é sério, sabe? E ela falou que bom que você está bem. A prima dela também era uma pessoa nova, né? Ela falou que acho que tinha uns 36. Nunca soube que tinha um coágulo na cabeça. Então, está com uma dorzinha de cabeça constante, vai e volta, acorda com dor de cabeça, dorme com dor de cabeça, procura um médico, gente. Marca uma consulta. Ah, eu não tenho convênio. Vai no SUS, gente. Eu operei pelo SUS e foi de excelência. A consulta que eu fui, foi no particular, né? Mas a minha cirurgia foi no SUS. Até teve, acho que um seguidor pegou e falou, nossa, mas tipo, por que não foi no particular? Gente, onde eu operei, o hospital é maravilhoso. Quem é de Sorocaba sabe que esse hospital, assim, é muito bom. Eles já fizeram, né? Na rodovia ali, Raposo Tavares, para conseguir receber as pessoas rápido. Atende 47 cidades aqui. Então, assim, nós pagamos os nossos impostos e muitos impostos, né? Então, merecemos passar com um atendimento bom. Graças a Deus, gostaria que fosse no Brasil todo esse atendimento que eu tive. E, enfim, gente. Então, fiquem atentos aí aos sintomas. Não deixa para depois. Eu estava de olho nesses sintomas desde janeiro, né, Thalita? Passei no médico. Se demorasse um pouco mais, não teria tempo. Se tivesse demorado... Agora vocês falaram assim, ah não, dorzinha, dorzinha e tal. Porque hoje em dia é muito comum o pessoal confundir dor de cabeça com ansiedade e estresse. Isso. Pode ser uma ansiedade, pode ser um estresse. Mas os sintomas do que eu tive já eram outras coisas. E conversando com o namorado da minha prima, que é médico, ele falou O pior de tudo é a pessoa vomitar. Do nada ela vomitar. Já tem alguma coisa ali. Então, tem que investigar. Marca uma consulta no particular ou no SUS. E cuide-se, gente. Vamos viver bem, mas vamos cuidar da nossa vida porque ela é importante. Bom pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que tenha ajudado muitas pessoas, talvez, que estejam com alguns sintomas. Espero que vocês se cuidem. Fiquem bem, né? E se vocês quiserem falar mais sobre esse assunto ou tem outras perguntas que eu não respondi aqui no vídeo, podem comentar, tá? Não esquece de deixar seu like. Segue a gente lá no Insta, no TikTok. E é isso, gente. Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau.